Olá, mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para comentar sobre a lei 13.311 barra 2016 que foi publicada no dia 12 de julho, é anteontem, e que traz regras gerais, normas gerais para a instalação de quiosques, trailers, bancas e feiras em áreas públicas. E antes de adentrar no que realmente trata esta lei, nós precisamos saber sobre a política de desenvolvimento urbano que é prevista lá, normatiza-se constitucionalmente na nossa Constituição Federal, no artigo 182. O artigo 182, ele vai dizer o seguinte, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, o Congresso Nacional, ele vai ter que editar as diretrizes gerais sobre a política de desenvolvimento urbano, que serão executadas pelo município. Então, o Congresso Nacional, ele vai editar uma lei geral, né, que vai regulamentar, vai dirigir normas, né, direcionar normas sobre a política de desenvolvimento urbano. Já existe essa lei? Sim, essa lei já existe, a lei do 10.257, barra 2001, que é o Estatuto das Cidades. E o Estatuto das Cidades prevê que o município, ele, de mais de 20 mil habitantes, ele deve também ter uma lei, uma lei local, é uma lei que determina o plano diretor da cidade, né, que regra sobre como a cidade, ela vai se organizar, como a cidade vai se urbanizar. Então, como a cidade vai se desenvolver, regra sobre o urbanismo local. Então, cidades com mais de 20 mil habitantes, tem aí o seu plano diretor. O artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele diz que o plano diretor, ele é aprovado por quem? Pela Câmara Municipal. A Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, ela deve aprovar o plano diretor. E esse plano diretor, como eu já disse, para frisar bem, é obrigatório somente para cidades com mais de 20 mil habitantes. É obrigatório para municípios com 20 mil habitantes. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Então, falando isso, nós temos que verificar agora a lei 13.311 de 2016, que cuida também da política de desenvolvimento urbano, trazendo regras, trazendo regras que veio disciplinar o quê? A instalação de trailers, de quiosques, de feiras livres em áreas públicas das cidades. E o que essa lei veio trazer de interessante para aqueles que querem, para aqueles interessados que querem colocar os seus quiosques, as suas bancas de revistas, que é fazer, exercer esse comércio. Então, o artigo 1º da lei, ele diz o seguinte lá, que foi agora promulgado pelo presidente interino, Michel Temer. Essa lei, ela institui normas gerais para a ocupação e utilização de área pública urbana por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banco de venda de jornais e de revistas. Agora, quem pode utilizar essas áreas públicas para instalar um trailer, uma feira ou banco de revista? Banca em feiras livres. O direito de utilização privada de área pública pode ser feito por qualquer interessado. Por qualquer interessado, desde que esse interessado satisfaça os requisitos de uma lei municipal. Cada município terá a sua lei que vai regulamentar, que vai trazer esses requisitos. Então, a pessoa preenchendo os requisitos desta lei municipal, ela pode colocar aí o seu trailer, desde que ela satisfaz esses requisitos. Quais os requisitos impostos por este município, pelo município, por qualquer município? O município é que irá estabelecer os requisitos para a outorga, em regime de outorga, devendo, no entanto, ao elaborar tais exigências, discutir o tema através de uma gestão democrática. Essa gestão democrática está prevista lá no Estatuto das Cidades. E um dos instrumentos dessa gestão democrática seriam as audiências públicas. Chamar a população para ser ouvida através de audiências públicas, através de consultas à população. Então, é através aí, por meio de uma gestão democrática. Lá no artigo 43 do Estatuto da Cidade, fala sobre os mecanismos desta gestão democrática. Pode acontecer de um município conceder a outorga para esse particular. E esse particular, antes do prazo concedido a ele, ele deve desistir. Aí, o que acontece? Ele pode ceder para outra pessoa o seu direito? Pode sim. É permitido que ele transfira para outra pessoa, mas essa pessoa tem que obedecer ao prazo. Por exemplo, se ele tinha o prazo ali de 5 anos e ele exerceu só os 3 anos e desistiu e restam 2, a pessoa, o sessionário, aquele que está recebendo a transferência daquela outorga, ele vai poder continuar por mais 2 anos. Terminou o prazo, acabou. Acabou e ponto final. Isso é o que prevê o artigo 2º desta lei, no parágrafo 1º. E se o titular da outorga falecer ou tiver algum problema de saúde que o impeça de continuar esta atividade? O que vai acontecer? No caso de falecimento ou enfermidade, ou qualquer outra coisa que o impeça de continuar, o que pode acontecer? Pode se transferir ao cônjuge ou companheiro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aos ascendentes, pais, avós. E aos descendentes, filhos, netos. Pode, é previsto isso. Entre os parentes da mesma classe, vai preferir aos parentes mais próximos de grau mais próximos do que o mais remoto. Logicamente, é o que fala a lei. E observação 2. O cônjuge, ele só vai ter direito se ele for casado. Ele vai só ter direito de receber essa transferência se ele for casado. Ou seja, se ele não estiver separado, de fato, na época da morte ou dessa interdição, porque o titular pode ser interditado por alguma incapacidade supervinente, alguma doença que um peça. Então, se essa pessoa tiver separado, de fato, há mais de dois anos, nesse caso, é impossível que essa outorga se transmita a este cônjuge. E isso, a este cônjuge, isso está lá no artigo 1830 do Código Civil, que é uma regra geral. É uma regra geral estatuída lá no Código Civil. Em caso de morte do titular, essa outorga pode ser considerada como se fosse uma parte da herança? Não. Lógico que não. Essa outorga e sua transferência não é considerada herança. O parágrafo 5º do artigo 2º dessa lei fala isso. Quais são as exigências para que ocorra essa transferência no caso de morte ou problema de saúde do titular? Olha, a transferência, ela depende de duas coisas que a lei fala, que essa lei nova traz para nós. O requerimento do interessado, o interessado vai fazer o requerimento no prazo de 60 dias da data do falecimento ou da sentença que declarar a incapacidade deste titular, por escrito, esse requerimento, logicamente, da data que esse titular tiver impossibilitado de continuar gerindo esse negócio, talvez por uma enfermidade ou uma incapacidade supervinente, e é contado, como eu disse, da data do falecimento. E, segundo, o preenchimento pelo interessado dos requisitos exigidos pelo município. Primeiro, pelo advento do termo. Terminou o prazo, fim do prazo concedido pelo município, extingue-se a autórica. Segundo lugar, pelo descumprimento das obrigações assumidas com o município. Se ele descumpriu as regras daquela lei específica do município, extingue-se a autórica. E pela revogação, de ato pelo poder público municipal, desde que demonstrado o interesse público de forma motivada. O município pode rescindir essa autórica unilateralmente, desde que ele motive, desde que esse ato de revogação seja motivado, seja fundamentado. Obedece, então, o princípio de direito administrativo, que é o princípio da modificação. Todo ato administrativo, ele deve ser, toda revogação deve ser motivada. Tem que ser motivada aí pelo município. Então, esta lei, ela já entrou em vigor na data da sua publicação. Ou seja, dia 12 de julho de 2016, já está em vigor. E os municípios aí terão que editar as leis próprias para regulamentar o comércio ambulante, em quiosques, a utilização de atividade privada, em área pública, desses trailers, dessas bancas de revistas e de feiras em áreas públicas. Então, fica aí mais um comentário sobre essa lei, 13.311, que é uma lei nova, agora dessa semana. E que você continue acessando o nosso blog, articulando a legalidade. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que ficaremos muito felizes em dar informações, debater temas jurídicos, e estar aí, sempre, articulando a legalidade com você. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.